Bom dia, pessoal. Tô aqui, já de branco, que é a camisa que eu uso debaixo do uniforme, porque hoje tem vlog! Hoje a gente vai fazer dois pernoites diferentes. A gente vai pernoitar em Porto Alegre e a gente vai pernoitar em Salvador. Hoje, dessa vez, eu não arrumei a mala. Então, eu tenho que sair já já. Mas o primeiro passo vai ser arrumar minha mala. Que tá bagunçada. Eu cheguei do último voo, eu só joguei tudo aqui dentro. E, cara, tem, nossa, máscara jogada, luva, fone de ouvido. Vou dar uma arrumada. Estou arrumando a mala e colocando roupa de academia. É a maior ilusão de 2021, né? Falei isso no último vlog. Aí rolou todo o pernoite e eu nem, nem tinha lembrado que eu tinha falado isso no vlog. Aí quando eu fui assistir o vlog, eu fiz um... Vixe, eu tinha falado que talvez eu ia tentar ir na academia. Eu nem tentei. E acho que a academia, lá no último pernoite, que era Salvador, assim como a piscina, tinha que marcar. E aí eu não quis marcar, né? E aí eu não fiz a academia. E a primeira etapa do voo de hoje, porque eu fui acionado, eu tava de sobreaviso. Ou reserva, mas eu já fui acionado antes. É de... Ou seja, eu vou sentado de passageiro. Olha a diferença da mala arrumada. Você acha que tem muita coisa aqui dentro? Pois não tem. E mesmo assim, quase fica lutado. E chegamos em Porto Alegre. Nossa senhora. A janela tava fechada, porque está muito quente em Porto Alegre. Se você não sabe, Porto Alegre faz calor também. E hoje, está 38 graus. Pois é. Já que eu cheguei em Porto Alegre, vou fazer o que a gente sempre tá fazendo agora nos vlogs. E mostrar o quarto pra vocês e a vista que eu tenho. Bom, aqui temos a porta de entrada. Com um armário e um espelho na frente do armário. Tá? E aí que temos uma cama. Duas camas. É bem espaçoso o quarto. E uma mesa de frente pras camas. E a vista. Inclusive, essa janela... O ar-condicionado ali que tá salvando minha vida. E aí essa janela, tipo, é moldurada. É diferente, é estranho, sei lá. E a vista que eu tenho de Porto Alegre é essa. É alto o hotel, né? Dá pra ver quase a cidade toda ali, isso. Olha lá. Tanto de prédio. Bonita vista. Aí eu parei de gravar, mas não acabou. E o banheiro. Tararãs. Eu já abri o sabonete ali pra lavar a mão. Normal, né? Nada demais. Quais os planos pra hoje? Bom, eu acho que a gente pode ir comer. Porque, embora já são três da tarde agora que eu cheguei aqui no hotel. Eu sou hoje pra refrescar um pouco, porque tá muito quente. Eu não almocei, porque minha apresentação no aeroporto era meio-dia. Então eu tomei café da manhã na hora que eu acordei, antes de sair de casa. Que era umas nove. Nove, dez, onze, doze. É, acordei às nove, saí de casa às dez. Pra estar no aeroporto meio-dia. Então eu não almocei, porque eu tomei café da manhã antes de sair, né? E, então acho que eu vou fazer isso agora. E vou levar vocês comigo. Me deram uma sugestão aqui na frente do hotel. Que eu ainda não fui, porque geralmente quando eu tô aqui nesse hotel, eu vou no shopping Moinhos. Se você é aqui de Porto Alegre, você deve conhecer. Se eu não estou falando besteira. O nome do shopping é Moinhos e eu acostumei lá a comer. Mas me falaram de um lugar aqui na frente do hotel que é bem legal. Tipo um bistrô. Então eu vou lá dar uma olhada. Eu já falei isso, eu não sei se eu falei, mas se eu não falei eu vou repetir. O perrengue chique de hoje é que tá 38 graus em Porto Alegre. Um solão. E não tem piscina neste hotel. Pelo menos me falaram que não tem. Eu não chequei, não fui verificar, mas acho que não tem mesmo. Seis horas da tarde. Ainda está sol lá fora. Como vocês podem ver. E eu tô saindo pra comer agora. O que aconteceu? Eu fiquei engajando no Instagram. E aí eu gravei um vídeo pro canal. Olha só como eu tô produtivo hoje. Nesse pernoite. E fiquei esperando o ar-condicionado esfriar. E eu não tô afim de sair porque tava muito quente lá fora. E aí eu acho que agora que tá esfriando, escurecendo, né? Tipo final de tarde, deve estar um pouco menos quente. E fiz um TikTok. Que flopou. É a vida. Do influencer. Mais ou menos. Mais ou menos influencer. Do wannabe influencer. É a minha vida. Mas é isso. Agora eu vou procurar alguma coisa pra comer. O lookzinho de hoje. É igual de todos os pernoites praticamente. O lugar que tinha me recomendado pra comer tá fechado já. Eu acho que eu demorei demais. Então eu tô indo... Aonde? No shopping moinhos. Olha só. Ai, ai. Eu tava me perguntando se esse bairro é perigoso. Eu acho que não. Porque eu vi um monte de gente andando com cachorro. Inclusive, uma das mulheres dando dano com cachorro. Não segura muito bem a coleira. E deixa o cachorro dela. Vão sair todo mundo que tá na rua. Cara, você vai sair com seu cachorro na rua? Segura! Eu não tenho medo de cachorro. Mas tem gente que tem. Poxa. Cada uma. Eu chegando no shopping achando que ele tá fechado. Tá aberto, gente. Tá aberto. Vambora. Significa o quê? Tô magro? Tô gordo? Não sei. Fome! Tem um menino... Nossa, olha o tanto de pelo na máscara. Tem um menino tocando piano aqui. Na área... Na praça de alimentação. Né? Já estou de volta ao quarto de hotel. E basicamente este foi o meu pernoite em Porto Alegre. Nossa, agora que eu tô reparando na parede do hotel. Ah, isso aqui. Anyways. Eu vou dormir agora. Tentar, pelo menos. Porque não tô com sono. Porque amanhã eu tenho que acordar de madrugada. E aí amanhã a gente vai pra Salvador. Em Salvador, eu acho que a gente consegue fazer alguma coisa a mais. Não sei. Vamos tentar ir pra praia. Se não der praia, vamos tentar ir pra piscina. Eu trouxe protetor solar pra isso. Então, essa é a... Eu não trouxe óculos de sol. Mas essa é a nossa intenção. Tá? Então, continua acompanhando aqui o nosso vlog de viagem de pernoite. Pra saber como que vai ser amanhã. Beijo. Boa noite. Três e meia da manhã. Bom dia. Ai, minha nossa. Tive que acender a luz pra poder gravar, porque senão não dava pra ver, mas tá muito claro. Eu vou me arrumar. Já já eu falo com vocês. Tô praticamente pronto já. Só colocar a gravata e descer pro café da manhã. O café da manhã dos hotéis começa às seis da manhã. Mas, pra gente, eles fazem um café da manhã madrugadeiro. Que é um café da manhã reduzido. Pra gente que sai de madrugada. Eu tô com vinte minutos antes ainda. E aí eu vou descer um pouco mais cedo. Pra poder tomar café sem pressa. E aí eu vou levar vocês comigo. Bora? Meio dia agora e chegamos em Salvador. O que eu vou conseguir fazer hoje? Ir pra piscina. Antes eu vou colocar a camisa do uniforme pra lavar. Mas eu vou mostrar o quarto pra vocês. Então vamos ver o quarto. Aqui é a porta da entrada. Com o armário. Porque minha mala já tá ali. E esses negócios assim. É sempre pra pôr a mala, tá gente? Pra apoiar. E é um espelho aqui na frente do banheiro. E o banheiro. Propriamente dito. E aí aqui nós temos... Isso aqui também é pra pôr a mala, tá? Você escolhe. E aqui a gente tem as camas. Tá com coberta, cara. É... Eu acabei de ligar o ar-condicionado. Tá muito quente aqui. Então eu não sei. E a vista? Vamos ver a vista. Pois é, gente. Eu não tenho vista hoje. Ai. Aproveitar essa luz maravilhosa. Pra falar do meu nariz. Dá um foco. É uma mistura de... Querendo essa espinha e com... Vermelho da máscara ficar tipo... Pois é. Eu fui pra piscina, mas eu não consegui gravar muito. Porque tinha algumas pessoas lá e aí eu fiquei com vergonha. Que eu sou tímido. Vocês já sabem que eu sou tímido. E eu acho que eu dei uma queimada. Não sei. Eu espero que tenha dado uma queimada saudável e não tenha ficado ardido. E eu vou tomar banho pra descobrir. Que essas coisas a gente só descobre depois do banho, né? Mas as minhas bochechas estão levemente ardidinhas já. Dá pra ver alguma diferença? Acho que não, né? Olha isso, gente. O pernúcio tá chegando ao final. Porém, a gente ainda tem... A janta. E acordar de madrugada. Segue aqui que não acabou ainda. Não acabou ainda. Não me julguem. Mas eu não resisti e pedi lanche. Vamos lá. Temos Coca-Cola. Batata frita. E o sanduíche. Estou pronto pra dormir. E cheguei à conclusão de que amanhã eu tenho que acordar uma da manhã. Amanhã eu só vou fazer uma etapa pra São Paulo. Guarulhos e São Taula. Ótimo. São Paulo. E aí acabou. Eu tô morrendo de sono. Porque eu tava segurando até agora pra anoitecer. Pra conseguir dormir de noite. Consegui. Já tomei banho. Já pudei o aparelho. Não, já não sei mais falar português. Eu tomei só hoje, né? E eu queria dizer que o protetor funcionou. Porque eu passei só no ombro. E o ombro não queimou. Mas o resto não queimou, queimou também, não. Só bronzeou. Então, deu certinho. Só que agora eu tô todo marcado. Oh God. Pois é. Semana que vem a gente vai ter um vídeo diferente. Que eu não fiz aqui no canal ainda. Que é reagindo a outro vídeo. Eu vou pegar um desses vídeos que faz lista e fala sobre a vida de comissário de bordo. Pra ver se realmente tá super certo ou nem tanto assim. Então a gente vai reagir a uma lista de um vídeo aí. Tá? Então se você quiser ver, volte aqui semana que vem. E se você tá gostando dos vlogs. Deixa aqui nos comentários pra eu saber. O que você tá achando dos vlogs. O que mais você gostaria de ver nos meus pernoites. Que eu não mostrei ou que eu não estou mostrando. Deixa aqui no comentário. Pra que eu possa ir melhorando os vlogs conforme for. Tá? Então, um beijo pra vocês. Boa noite. E a gente se vê no próximo vídeo. Esse vlog acabou.